Rapaz, que calor, velho! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês à torcida do Porto, à Super Dragões. Eu já fiz um vídeo desse daqui reagindo à torcida do Porto há uns meses atrás e muita gente curtiu, muita gente mesmo. Tem mais de 100 mil views no vídeo. Então muito obrigado a todos os torcedores do Porto, dos Super Dragões e também torcedores dos times que assistiram aquele vídeo. Uma forma de agradecimento, eu vou estar fazendo a parte 2 aqui com vocês e também vou fazer a parte 2 dos outros times, do Benfica, do Sport, do Braga. Eu vou ver todos os outros times também, beleza? Mas antes da gente começar a reagir aqui, eu queria apresentar pra vocês o aplicativo do OneFootball. Se você é fã de futebol e não conhece o aplicativo ainda... Rapaz, você tá perdendo o negócio, hein? É um aplicativo muito simples e fácil de você mexer. Eu vou explicar pra vocês aqui rapidamente. Você vai baixar ele no seu celular, no iOS ou no Android, tanto faz. Vai escolher o seu time favorito e sua seleção favorita. Depois de você fazer isso, você vai estar com o seu aplicativo aí aberto. Eu escolhi aqui no meu Corinthians, né? E também o Brasil. Então aqui eu recebo tudo sobre o Corinthians e sobre outros times também, sobre a Europa. Campeonatos que eu sigo. Aqui no meu celular eu consigo acompanhar o campeonato português pelo aplicativo do OneFootball. Vou mostrar um pouco pra vocês aí, ó. Ele mostrando o último jogo do Corinthians, que ele perdeu pro Ceará, mas se classificou, então tá valendo. Ele mostra todas as notícias, ó, sobre o Corinthians, que é o time que eu sigo. Você pode escolher quantos times você quiser pra seguir e receber notícias. Dá pra você acompanhar os jogos do seu time, ó, em tempo real, tanto faz. Então é um aplicativo muito completo. Tem como você ver vídeo também aqui nele, ó. Ele mostra um monte de vídeo, ó. Sobre as notícias do futebol europeu ou nacional, tanto faz. Tem como você também ver transferências do seu time aqui na outra aba, ó. Tem as abas aqui embaixo onde mostra os jogos, tudo, ó. Dá pra você acompanhar todos os jogos, ó. Então é um aplicativo muito completo. É aqui que eu acompanho o Campeonato Português e sigo os times de Portugal. Então baixa aí o aplicativo. É de graça. Tá na descrição. Pega iOS, Android. Baixa aí que é o primeiro link. Você tá perdendo, hein? Então baixa aí. Então vamos lá. Vamos reagir que eu já enrolei demais. Vou botar o fonizão. Eu coloquei aqui no YouTube Super Dragões. E apareceu vários vídeos sobre a torcida. Então vou tentar ver os primeiros vídeos que apareci aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu vou reagir aqui com vocês se chama Super Dragões em Roma. Roma vs Porto na Liga dos Campeões desse ano, dia 12 de 2 de 2019. É do canal FC Porto TV. Vai estar o link aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Então bora assistir e gol! Tem 10 minutos o vídeo e eu não vou assistir inteiro, tá? Só um pedacinho. Mas foi uma invasão lá na Itália, hein? E o Porto escasificou ainda, né? A moça ali filmando. Os italianos até falam Caraca, mano! Mano, minha câmera tá com pouca bateria. Tomara que ela aguente até o final. Olha eles chegando na praça. Pera aí, galera. Eu vou pular um pouco. O vídeo já foi um minuto. Eu vou pular mais um pouquinho. Galera, eu vou pular um pouco o vídeo aqui por minuto 3 e 15 porque a gente já deu uma olhada na torcida chegando fora do estádio. Agora eu quero ver a torcida do Porto dentro do estádio lá na Itália e gol! Olha o tanto de gente, rapaz! Os bandeirão! Acho muito legal quando a torcida se locomove por outro país em peso, assim, né? Tem até o quê? Uns 3 mil pessoas aí? 5 mil? Aliporto! 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 Beleza! Beleza! Já depois a gente dá uma olhada nesse primeiro vídeo um pouco da torcida dos Super Dragões. Eu já conheço um pouco dos cânticos, né? Porque eu já fiz um vídeo reagindo, então já aprendi um pouco. O negócio que eu acho muito legal é que a torcida do Super Dragões ela vai realmente em praticamente todos os estádios, mano. Eu sempre vejo notícia aqui no celular e tudo. E vejo jogos e sempre tem presença bastante aí da torcida do Porto que eu acho muito da hora. Então vamos ver outros vídeos também Eu pesquisando aqui apareceu o meu vídeo De seis meses atrás Super Dragões Penta Tchau Do canal Luciano Super Dragões Vamos ver esse vídeo, tem um minutinho só E a torcida tá de costa, então eu quero ver daqui Go! Vamos ver o que vai acontecer aí Oxi, tá tudo de costa Vai sair... Ah tá, olha o Marega Por que que a torcida tá de... Ah, a música zoando bem finca, né A torcida toda é de costa pro campo É a música daquela série, né Lá Casas de Papel Penta Tchau, Penta Tchau, Tchau É Penta Tchau, né Ô galera, vocês tão perdendo o jogo, mano A moça ali, ela não aguenta, dá uma olhadinha pra trás, né Acabou o vídeozinho curtinho Beleza, foi a galera zoando, né Ano passado o título do Porto aí Que tirou o Penta do Benfica, né Vamos ver o outro vídeo aqui, ó Aqui ó, vamos ver mais esse vídeozinho Que tem cinco minutos, mas eu só vou assistir um pedacinho O vídeo chama Soberbo São esses cânticos super dragões Do canal do Bruno Moraes Os três vídeos vão estar na descrição pra vocês darem uma olhada, beleza Então vamos ver reagir a esse Gol Nossa, tá lotado o negócio Assim que eu gosto, assim que eu gosto Tacando o negócio No cão Sinalizador lá em cima É, dá uma olhada, hein, mano Mas eu acho muito bonito esse monte de bandeira Muito bonito Fica só aqui, só Boa Super Dragões Eu errei? Não, não errei não Eu vou Super Dragões Eu sou Porto Joga, eu vou Sei lá, tô errando toda a música Mano, muito foda, muito foda Foi mais um minutinho e meio de vídeo Eu vou deixar por aqui, galera, muito foda Porque minha câmera tá acabando a bateria Eu não sei como que ela não desligou no meio do vídeo Mas tava chorando aqui de bateria a câmera E galera, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por aquele vídeo lá A galera curtiu demais E eu espero que vocês tenham gostado desse aqui pra curtir também Eu gosto demais de ver torcidas de Portugal E a torcida do Porto, a Super Dragões, me impressiona demais Como eu falei pra vocês, eu já vejo Sempre em jogos, notícias Que eles acompanham o time Onde for, mano, vocês viram aí no vídeo Eles na Itália também, fazendo uma invasão Na Itália, então Meus parabéns à torcida do Porto, a Super Dragões Eu acho muito foda, muito foda E eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou fazer das outras torcidas também Então, fiquem calma aí A galera que torce pelos outros times E também não esquece do OneFootball Primeiro link na descrição Até o próximo vídeo E tchau